Olá, gente linda! Olha só que eu trouxe pra vocês uma arte utilizando palitinhos de picolé. Gente, olha só que fofo, né? E vamos aproveitar tudo aí. Parece que você gastou um monte de palitinhos, né? Mas não é. Com apenas um palito você vai fazer o comprimento e também essa lateral aí, bem bacana. Então, pra começar, vamos precisar de papel laminado, tá? Só pra poder forrar o papelão. Mas se você não tiver, poderia ser tecido, EVA, qualquer outra coisa, tá certo? Então, eu peguei um papelão, cortei um círculo. Todas as medidas, ó, vai estar passando aí pra vocês terem noção de como foi que eu cheguei nesse resultado. Mas se você quiser fazer maior, não tem problema, tá certo? Isso é só um detalhe. Mas é bom sempre a gente observar por conta do palitinho, porque se você fizer um círculo um pouco maior que esse, talvez não tenha o mesmo acabamento que esse aí que eu estou compartilhando com vocês. Beleza? Então, gente, eu peguei um classificador velho, cortei uma tira, né? E aí, colei com cola quente e vou centralizar nesse círculo aí que já apliquei, é o papel laminado. E do outro lado do papelão, eu vou colar um EVA, tá certo? Ou qualquer, ou até mesmo o laminado. Eu prefiro outro papel, porque o laminado pode ficar meio escorregadinho, tá certo? Então, com a ajuda da cola quente, eu apliquei, ó, colou direitinho. Se você não tiver classificador, não é por isso que você vai deixar de fazer. Apesar do classificador, né, ser algo que você vai reciclar. Poderia ser uma vasilhinha, gente. Isso é só um detalhezinho básico. Então, a gente vai pegar o palito de picolé, eu medi direitinho a altura, a gente deixa alguns centímetros passando. E aí, você corta esse palitinho e exatamente essas medidas que está passando aí, ó, que vocês estão vendo, deu certinho para o nosso trabalhinho de hoje. Então, você reserva a parte menor que foi cortada, que é o que vai fazer o acabamento de baixo. Então, a gente vai colando desse jeitinho, tá certo? Até o final. E depois, vocês vão ver como eu vou colar também a parte de baixo. É super simples e tenho certeza que só em você observar, você vai tirar de letra a nossa arte de hoje. Música 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 Que maravilha ficou o nosso trabalhinho. Vocês viram como foi fácil fazer a colagem dos palitinhos menores? Lembrando, gente, que a parte do círculo que sobrou, que está com o laminado, tem dois centímetros. E o palitinho menor que colocamos aí, nas bordas, três centímetros. Então, é... Casou direitinho, né? Uma sequência bem bacana. Para o acabamento, você poderá acrescentar o que você tiver em casa. Eu estou colocando aí, esses... Eu não lembro, gente, o nome disso aí, tá? Nunca lembro. Mas a gente encontra em armarinho, compra por metro. E aí, fica à vontade para fazer muitos trabalhinhos, porque vale a pena, né? Não é caro. Se eu não me engano, deve ter pago aí um real no metro. Então, vale muito a pena. E teve uma parte aí no nosso vazinho, que eu tive que fazer uma emenda, como vocês viram. Eu mostrei bem isso aí. Peguei uma tirinha do palitinho, colei. Então, para não ficar uma coisa feia, eu colei uma tira maior, tá? Com esse nosso trabalhão aí de acabamento. E aí, fechou, finalizou e nada feio foi mostrado aí. Ficou tudo beleza. E fui colando também coraçõezinhos aí, bem aleatório, tá certo? E coloquei aí essas florzinhas. Vou deixar o link na descrição, tá? Feito com EVA. Espero que vocês tenham curtido, meus amados. Fiquem todos com Deus e me aguardem. No próximo vídeo. Tchau, tchau.